Olá, boa noite Brasil! Brasil, começa mais um sensacional nosso encontro de todas as terças-feiras aqui na RedeTV. Bom, gente, eu estava com uma saudade de você e é o seguinte, o tema do nosso programa de hoje está demais, viu? Você está com um problema financeiro? Chega no final do mês, está no vermelho? Então, fique ligadinho aqui, porque hoje a gente tem dicas maravilhosas para resolver o seu problema, viu? Quem sabe investir um dinheirinho, né? Porque agora está na moda, né? Mas, antes de tudo isso, quero convidar vocês para conhecer a história dessa jornalista maravilhosa. Ela é muito bem-humorada e tem um bom dia mais gostoso, mais simpático da televisão. Sabe de quem eu estou falando? Dessa maravilhosa Michele Barros. Roda aí! Bom, gente, a minha convidada de hoje com certeza você conhece muito bem. Ela é natural de Maceió, mas criou raízes aqui em São Paulo. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais a trajetória dessa grande jornalista, que alegrou muito a gente nas manhãs. A gente ligava a televisão e ela tinha um bom dia tão gostoso, sabe? Então, com quem que eu estou hoje, gente? Vocês já sabem, né? Michele Barros, seja muito bem-vinda! Ô, Dani! Obrigada pelo carinho! Obrigada! Eu que agradeço! Prazer imenso estar aqui conversando com você. Nossa, muito! E a gente estava conversando aqui nos bastidores e foi impressionante como você não tem mais aquele sotaque de Maceió, aquele sotaque gostoso. No jornal você sempre está muito equilibrada, mas conversando sempre traz a raiz de Maceió, né? Ah, volta, né? Volta! Se eu falar com a lagoana, então aí, meu Deus do céu! Aí pronto! Vem! É! Bom, a gente estava falando que você é natural de Maceió. Como que foi, assim, Maceió? Como que foi a sua infância, assim? O que você fazia em Maceió? Porque praia, com certeza, você ia muito pra praia, porque aquelas praias são maravilhosas, né? Muito, muito! Eu passei boa parte da minha infância morando numa casa de sítio com a minha mãe. Então, morávamos numa casa de sítio. Então, aquela infância toda de subir na árvore, sair correndo, ia muito pra praia também. E durante uma época eu também vivi com os meus avós. Então, eu fiquei naquela coisa de cuidar dos avós, de aprender a cuidar de casa com a minha avó. E assim, jornalismo, como que entrou na sua vida? Você pensava em fazer... Você fez teste vocacional? Como que o jornalismo entrou na sua vida e falou, não, quero fazer jornalismo. De onde veio isso? Eu queria fazer mesmo, era medicina. Eu tinha plena convicção de que eu queria fazer medicina. Aí eu fiquei trabalhando em loja de shopping, loja de roupa. Ah, então você foi vendedora? Fui vendedora. E eu gostava muito de ler as revistas de moda. Aí quando eu fui me inscrever no vestibular, eu falei, bom, não sei direito o que eu quero fazer, não sei se eu quero fazer direito, eu tinha vontade de fazer direito. Acho que eu vou fazer jornalismo pra escrever sobre moda. Olha só, que legal! Eu nunca escrevi sobre moda. Nunca escreveu sobre moda? Adoro a moda, mas nunca escreveu sobre moda? Não. Olha que coisa! Logo comecei a trabalhar com TV. E você ficou quanto tempo trabalhando como vendedora? Olha, eu trabalhei, assim que eu terminei o colégio, porque eu não tinha dinheiro pra pagar cursinho e eu tinha que esperar mais um ano pra fazer vestibular na Universidade Pública, na Federal. Um pouquinho antes também de eu terminar o colégio, eu trabalhei em duas lojas. Aí eu engravidei e fiz o vestibular. Fiz o vestibular e logo depois eu engravidei. E aí eu parei de trabalhar na loja. Depois que eu tive meu filho, voltei a trabalhar numa outra loja. Nossa, mas mesmo assim estudando grávida, como que foi pra você bem no começo, assim, né, de você tá, né, ingressando numa profissão ali, que você tá ali estudando, nem tava trabalhando, né, tava trabalhando como, né, vendedora e tal. E assim, responsabilidade, né, porque você tem que fazer prova, fazer aquilo, tanta coisa que você tem que fazer. E grávida, qual que era a sensação, assim, meu Deus, será que eu tenho que interromper, assim, meus estudos? Passou na sua cabeça? Será que eu vou dar conta? Fiquei com muito medo, porque eu sempre fui muito CDF, então eu tinha preocupação. Como é que eu vou acompanhar? Como é que eu vou fazer prova, eu estando grávida, de licença agora, com bebê? Enfim, foram, foi difícil, né? Você é mãe, você sabe como é que é. Nossa, muito, muito. Então, os primeiros anos foram bem difíceis, mas eu tinha uma força que vinha daquela criança, do meu filhote lindo, Arthur, te amo. Eu tinha uma força que vinha dele, que você faz, né? A gente faz. E aí você, né, se formou, tal, começou a trabalhar, né, como repórter e tal, e como que foi, assim, você sair lá de Maceió pra vir pra São Paulo, essa transição, assim? Porque você acabou deixando o seu filho em Maceió, não foi? Eu deixei ele um pouquinho, isso doeu demais. Então, como que foi? Depois ele veio. Esse período. Eu, quando tava trabalhando em Maceió, eu percebi que só me notariam em São Paulo ou no Rio de Janeiro se eu fosse repórter, e eu era apresentadora lá. Aí eu pedi pra fazer reportagem também. E aí, um encontro do Jornal Nacional com o pessoal das afiliadas, o chefe de reportagem daqui de São Paulo, você não quer vir pra São Paulo? Eu falei, ontem, quando? E aí eu vim, foi assim que eu consegui vir. E aí eu vim, ele falou, mas você sabe que é pra ser repórter. Eu falei, ok, eu sei. Aham, sim. E aí eu vim. E logo que eu vim, eu não pude trazer meu filho, então passou um tempo, eu fui escolher apartamento, fui ver onde que ele queria estudar. E ele veio, e ficou um tempo aqui, ficou mano, mano e pouco. E isso, quantos anos ele tinha na época? Ele tinha, ai, tem 12 anos pra trás, ele tinha uns 10 anos, 11 anos, por aí. E aí ele ficou pouco tempo, então ele não se adaptou. Aí ele ficou um pouquinho, ele disse, mãe, tô com saudade dos meus amigos, porque ele estudava, estudou desde criança na mesma escola, então tinha aquelas amizades fortes, tinha a família do pai inteiro, que é maravilhosa, então assim, ele, lá eu tenho estrutura e tal. Aí eu pensando no bem dele, eu falei, é, lá ele tem estrutura, que eu não posso dar neste momento. E aí ele voltou, eu chorei com dor no coração, enfim. Nossa, que tristeza. Ele também sentiu, é, sentiu muito, mas ele ficou lá com o pai, então ficou bem, ficou naquela estrutura. E ele sempre vinha pra São Paulo, eu ia lá, mas ele vinha mais. E aí você conseguiu, porque às vezes a pessoa fala, nossa, que mãe desnaturada, você não te criticava, assim? Passou muito pela minha cabeça, eu me cobrava, eu falava, mas que mãe é essa? Eu cogitei parar, eu cogitei largar tudo e voltar. Tipo, voltar às origens. Quando ele falou, eu falei, não tem sentido isso aqui que eu tô fazendo, Luciana. Você tava indo super bem, né? Se é pra... Aham. E aí ele falou, não mãe, faz, tá tudo bem. Ele me deu força. Ele falou, não mãe, eu não quero que você desista. Olha que bonitinho, é. Ele falou, não, é pra ficar, é, daqui a pouco eu volto, é só um pouco. E ele te apoia mesmo, viu? Você acredita ter uma mensagem dele? Sério? É verdade. Você acredita? Olha que fofa. Olha isso. Não, olha isso. É verdade, tudo isso que você tá falando. Olha só. Mãe, hoje eu vim passar aqui pra te agradecer demais por ser essa pessoa que você foi na minha vida, tá? Hoje eu vejo a minha trajetória e hoje eu consigo entender por que você queria que desde cedo, eu tão pequeno, arrumasse minha cama, fizesse minha própria comida, lavasse meus próprios pratos, fizesse tarefa, estudasse bastante. Realmente você queria criar um homem pra vida, né? E mais do que ninguém, tá? Eu posso falar disso porque eu te vi, desde pequeno eu te via na TV fazendo um trabalho e eu vejo o trabalho que você faz hoje e é completamente diferente, é incomparável. Você me ensinou que a gente tem que sempre se preparar e quem se prepara não tem que tá nervoso não, tem que fazer acontecer e porque você se preparou. Então tá tudo certo, vai em frente, faz acontecer. Então cada vez você tá mais preparado e tá entregando um resultado melhor na TV. E eu fico muito feliz de ver isso e isso me move aí mais longe, cada vez mais, na minha própria vida, tá? Eu te amo demais, muito obrigado por tudo, um beijo pra você e pro pessoal da Rede TV. Ah, gente, eu fiquei emocionado aqui. Ele é lindo demais, gente, porque ele é esse menino maduro, é impressionante, não Que gostoso, né? Divertido, né? Assim, leve. Ah, filha, eu te amo muito, viu? Eu te amo muito sempre. Ele é meu anjo da guarda, meu companheiro, esse menino com esse coração gigante, ele é assim com todo mundo, com absolutamente todo mundo. Eu sou muito agradecida mesmo a Deus por ter enviado esse menino pra mim e eu tenho muito orgulho dele pelo homem que ele se tornou mesmo. Lindona, vamos fazer? Obrigada, viu? Ai, eu fiquei super feliz, né? Ai, obrigada. Arthur, obrigada, viu, querido, pelo carinho, né? Uma mensagem tão linda pra sua mãe, sua mãe merece, viu? Ela ficou muito feliz aqui, viu? Te amo, filho. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos. Sabe o que a gente fez, a gente aqui do Sensacional? É. A gente começou a fazer, jogou o seu nome do Google. E aí, o que que a gente vai fazer? Uma brincadeira é o seguinte. O que que, por exemplo, a gente coloca Michelle e uma letra. O que que aparece? Né? Porque as pessoas começam a buscar. Queria futurocar a sua vida, tá? Sim. É o que apareceu lá, a gente vai fazer essa brincadeira. Então, a gente colocou assim, Michelle e letra P. Plástica. Apareceu plástico. Sabia! Eu comentei isso. Se alguém perguntar alguma coisa de mim, vai perguntar de plástica. De plástica. Você fez algum procedimento? Porque até compara você muito com a Cher, né? Ela fala, será que a Michelle quis parecer com a Cher? Fez um monte de plástica pra ficar sósia? Daqui você podia ganhar dinheiro como sósia da Cher, porque ela é bem parecida. E tudo bem, as pessoas perguntam, ah, ela tem plástica? Tenho, gente. Tenho sim. É verdade. Tenho plástica, mas não fiz por causa da Cher. E o que você fez de procedimento? Você é vaidosa. Leonida é vaidosa. Comprei aqui, dei uma afinada. Afinada aonde? Aqui. Ah, na cintura. É. Eu coloquei, eu não vou lembrar o ano, porque eu sou difícil com data, mas eu já tinha mais de 30 anos quando eu fiz plástica. Então, assim, eu sou contra plástica, você é muito jovem. E por moda, porque você não tá ainda amadurecido pra algumas coisas, você não sabe direito. Mas depois de um tempo, você fazendo com um médico que está lá na associação de cirurgia plástica, brasileira de cirurgia plástica, credenciado, que você tem referência, com dermatologista, fazendo tratamento. Eu sou super a favor. Olha, é bonitona, hein? Tá lá, Michelle, letra C. C? Não. Tem ideia? Não. Carnaval! Ah, gente! Você comprou no carnaval, Michelle? Depois da plástica, eu já até fiquei com medo. Falei, Jesus, qual a palavra vai vir pro céu? Carnaval! Você arrasou no carnaval, você cobriu o carnaval. Até dá uma sambadinha lá, vai? Ah, gente, é. É verdade que você ficou mais de 10 horas fazendo a cobertura do carnaval? Sim. Neste ano, foram 10 horas de transmissão, porque a gente começa um pouquinho antes pra fazer as chamadas, então você já fica no estúdio, já fica ligado. E foi porque alguns desfiles tiveram problemas ali, então atrasa a transmissão, né? Você vai atrasando, atrasando e aí vai esticando o horário da cobertura. Então eu fiquei esse tempo inteiro lá em cima. E como você conseguia, por exemplo, ir ao banheiro? Como fazia? O pessoal fica me perguntando isso. Olha, eu tive dois problemas com ir ao banheiro durante toda a minha trajetória jornalística. Uma vez foi no Hora 1 e uma vez foi no Bom Dia. No carnaval, eu nunca desci para ir ao banheiro. Ficou cansada de ficar falando, falando? Me saudam, toda vez que eu faço o carnaval. Porque não é que você faz uma narraçãozinha assim, Ai, desfilou, que linda, né? Não, é assim, é falando dos penachos, do não sei o quê, do carro que quebrou e uma sequência e vem gente falando, fala isso, vai pra não sei aonde, e ao vivo aqui, ao vivo ali. E tem a dificuldade de que você tem que estar com o mesmo tom de voz, de felicidade, até o fim do desfile. Ah, isso não é difícil pra você, porque você é muito animadinha, vai. Eu sei. Você é bem animada. Mas a minha voz é grave, né? Eu tenho voz de contralto. Então, e eu tenho um problema com garganta, qualquer ventinho me toma. E aí, por conta disso, é um pouco mais difícil eu segurar no mesmo tom até o fim da noite. Sempre você brinca muito isso no jornalismo. Você trouxe essa referência pro jornalismo, porque a gente pensa, jornalista é aquela coisa, não pode se mexer, né? Tipo assim, a unha curtinha, não pode ter uma cor de esmalte, escura, maquiagem, tem que ser aquela coisa muito... Chato, né? O cabelo é um spray, né? Porque é um spray pra cá, que pode ter um fio pro lado, não é isso? Chato, né, Dani? Não é? E você é desprendida mesmo, essa coisa. Você traz uma coisa pro jornalismo mais... De aproximar mais com as pessoas. Você trouxe isso da sua maneira de apresentar, enfim, fazer suas reportagens. Eu falava, ainda bem que eu passei isso. Eu acho que as pessoas querem ver as pessoas como elas são. E é muito, eu acho, inconveniente chegar uma pessoa lá... Não me agrada enquanto telespectador, enquanto espectador. Chegar uma pessoa e tá te ditando ordens e dizendo assim, olha isso, 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 aquilo, aquilo... Isso não pode, não pode. Isso é chato. E a pessoa não se reconhece. O mundo já tá tão chato. Então eu acho que você pode ser leve, a notícia dura, a notícia difícil, ela tem que ser dada dessa forma. Mas você pode amenizar nos outros assuntos. Gente, que loucura. Vamos outros aqui, deixa eu ver. Michelle, letra R. R? Essa bico, vai. Como que você começou? É repórter? É, acho que... Ótimo, vou errar essa. Repórter, né? Repórter de rua, de você lá em loco, tudo, né? Porque muito, você fez muito isso antes de ir pra bancada. Ou, no começo, como você tava falando, o jornalismo era mais sério. Graças a Deus... Que deu uma mudadinha. Foi diminuindo isso daí. Sim. E aí eu consegui ser mais eu. Mas de qualquer forma, na reportagem, dependendo do assunto, você não consegue nem se mostrar direito. Nem mostrar a sua personalidade. É, mas a notícia. É, a notícia tem que prevalecer. E mesmo na sua construção textual, dependendo da notícia, não dá pra você fazer uma construção textual editorializada da forma como você gostaria ou da forma como você escreve mesmo ou como você fala. Então você acaba não aparecendo muito ali. Mas a reportagem me deu... Eu digo que me deu calo, né? Me deu costas, me deu... O know-how pra fazer outras coisas. Porque você tem que se virar com porta fechada, bater lá Ei, Dona Maria, ei, seu Zé, me ajuda e procurar e cavar e tudo contra você. Porque você é a pessoa que ninguém quer muito que você esteja ali, né? Na maioria das vezes. É, verdade. E você tem que se virar. E nas situações mais adversas. É chuva, é sol, é vento, é... É isso, é aquilo. Aí o equipamento falhou, deu problema. Tem que mandar agora. Tem o deadline, o limite do horário. Então, é... Isso vai te dando bagagem, né? Bagagem, né? E qual que foi a reportagem mais difícil assim que você fez? Você se lembra? Você se recorda? A mais difícil que eu fiz foi ainda em Alagoas. Tem algumas bem difíceis lá. Elas ficaram muito marcadas por conta da crueldade, porque envolveram crianças e porque tem muita miséria associada. Uma delas, eu estava... Eu entrei numa favela, numa comunidade lá e as comunidades lá, as favelas, como é um lugar mais pobre do que aqui em São Paulo, é de papelão, é de madeira, não tem nada asfaltado, então é terra e esgoto correndo a céu aberto. Não tem nem ensinamento básico, nada. Não, não tem nada. E aí eu entrei numa dessas favelas pra fazer uma reportagem e tinha uma mulher sentada numa cama, só tinha uma cama no lugar, não tinha nenhum colchão direito, e ela estava com o bebê de colo amamentando, mas ela era esqualida, ela era muito magra, porque ela não tinha o que comer. E o peito dela estava murcho e o bebê chorava de fome. Ai, tadinho. E tinha uma outra criança do lado pedindo comida pra ela. Mãe, me dá comida? Eu não tinha o que dar comida pra criança. Aquela cena, ela está marcada aqui ainda em mim. Meu Deus. É uma das cenas que me... Que, tipo, te promoveu bastante, que está até hoje. E, nossa, bem difícil mesmo, né, Michelle? E tem uma também que você caiu no bueiro, é verdade? Então, um dia que teve uma enxurrada, um temporal, atingiu bastante a região do ABC paulista, e aí eu estava pelo Jornal da Globo, fomos eu e meu repórter cinematográfico, a nossa equipe, né? Ah, vão lá pra aquela região, a gente precisa mostrar o problema lá. Já tinha parado de chover, mas várias ruas estavam alagadas, completamente alagadas. Nós chegamos num determinado local, se não me engano, foi em São Caetano, não me lembro agora se foi em São Caetano do Sul ou em São Bernardo do Campo. Nós chegamos num determinado local, tinha morador lá lavando as coisas, a água tinha invadido tudo, entrevistei ele. E eu olhei pro outro lado e a rua estava completamente alagada, tinha muita casa e tinha morador olhando assim na porta, eu falei, Rogério, Rogério Rocha, o repórter cinematográfico que estava comigo, vamos lá, a gente precisa mostrar a situação dessas famílias. Ai, Michelle, mas como que a gente vai? Eu falei, não, então com a galocha a gente entra até o limite da galocha. Onde der, a gente vai. E aí fomos, ele segurando a câmera, eu com o microfone, e aí a gente perguntou pro morador, onde que não tem bueiro aqui, onde que não tem bueiro, porque a gente já tinha visto alguns bueiros abertos. vem aqui bem pelo meio que não tem, pelo meio não tem. Vamos lá. Vem pelo meio. Eu tô segurando aqui no Rogério. Aí ele falou, aí de repente, não mais que de repente, eu pisei e fui, uau! Aí eu coloquei esse braço assim, me apoiei na borda do bueiro já, completamente debaixo d'água. A água veio aqui, eu fiquei até aqui dentro do bueiro. Ele, pelo amor de Deus, Michelle, pelo amor de Deus. Aí ele pegou com a outra mão, ele tava segurando a câmera, ele me pegou com a outra mão, me puxou, e falou, Michelle, você tá bem, tá bem. Não me machuquei nada, eu não bati em nada, eu caí exatamente no vão do bueiro. Não me machucou nada, graças a Deus, ele me salvou. Ó, a última letra aqui, Michelle, letra D, deixa a globo. Gente, sério, quando você bota a D, deixa a globo. Mas imagina que as pessoas sentiram muito. Eu fiquei muito feliz, na verdade, quando eu saí, percebi que as outras pessoas de outras empresas, de outros lugares, chegaram até mim e falaram, nossa, por quê? Por que você fez isso? E agora, como eu vou ficar? Eu quero agradecer muito a todo mundo, porque isso realmente é a demonstração de que eu estava fazendo um trabalho bacana, legal. e me dá uma satisfação enorme e eu fico feliz. Então, assim, esse retorno por si só já me deixou feliz. Tudo valeu a pena. Uma decisão difícil, né? Porque você queria tanto estar aqui e de repente você fala, não quero mais. Como assim? Gente, mas a vida não é tão... A gente vive numa mutação constante, não é? E com os anos passando e com o contexto passando, a gente vai evoluindo e mudando algumas coisas dentro de si também. E foi uma decisão muito difícil, mas ela foi pensada amadurecida no meu coração e pela minha razão desde 2018. Então, levou um tempo. desde 2018 você já estava... Eu já comecei a cogitar para onde eu vou ali. O que eu poderei fazer? Onde eu posso chegar? Quais são os caminhos? O que se desenha? Eu comecei a fazer essa análise para já pensar, olha, talvez em algum momento você precise sair. Você precise fazer outra coisa. Era um lugar cobiçado, era. Eu estava muito feliz fazendo carnaval, extremamente feliz fazendo carnaval. Eu estava muito feliz apresentando os jornais, mas eu já não era feliz na reportagem. E eu ainda tinha que fazer reportagem. E já fazia tempo que eu não estava mais feliz. E eu passei a me comportar como outra pessoa e eu não sou. Eu sou essa pessoa aqui divertida. Então, eu não queria ser uma pessoa chateada com as pessoas. Entendi. Não, sabe por que eu estou te perguntando isso? porque tinha saído. Você pode até falar, esclarecer isso. Ai, porque você queria um programa de TV. Que você falou assim, meu sonho não era nem mais estar na bancada, era ter o meu próprio programa. Um programa, sei lá, não sei, de entrevista, alguma coisa assim. É. Era isso, assim, que aí você fala, poxa, eu estou fazendo tanto, eu já fiz carnaval, acho que todo mundo já viu que eu dou conta do resultado, porque ficar 10 horas ao vivo mostra que você dá muita conta do recado de fazer uma cobertura tão importante, uma festa mais importante que o nosso país tem, que é o carnaval. e você fica lá 10 horas e faz uma coisa, faz outra, enfim. Você foi testada de alguma forma, né, várias vezes e você mostrou que você tinha competência para segurar, por exemplo, um programa. Talvez não é um pouquinho isso, assim, que tipo, te desmotivou a não ficar? Obrigada, Dani. É, eu, sim, eu queria ter um programa, mas eu sabia que não ia ser um programa ainda agora, então eu sabia, ok, mas eu queria ter a oportunidade de fazer outras coisas, de estar numa bancada, de estar à frente de alguma coisa e não ter que voltar para a reportagem. Essa oportunidade de estar à frente de alguma coisa e que eu tentei por vários caminhos, não veio. E aí, quando você olha o cenário, que é o exercício que eu já estava fazendo desde 2018, eu via que não ia aparecendo pelos próximos anos, então não tem sentido mais ficar fazendo coisas que eu estava infeliz. E quais são os planos de agora de Michelle Barros, essa grande jornalista? A gente está com saudade de você na TV, as pessoas estão com saudade. Obrigada, Dani, obrigada, fico muito feliz mesmo, carinho imenso de toda a equipe aqui também comigo, foi um sensacional, sensacional. Adorei, já fez propaganda. Quais são os planos? Eu estou com um projeto de um programa que vai para o YouTube, também podcast, as outras plataformas, eu estou conversando com uma equipe também para fazer isso. Ah, que legal. Como eu estava abrindo empresa e vendo a parte burocrática, ainda estou tomando pé desse outro assunto aqui que é a criação do programa em si. E estou trabalhando também nas redes sociais. Então, a princípio, são esses os meus objetivos. Olha, tem um momento aqui no programa que tem pessoas especiais que fizeram questão de mandar mensagem para você, a gente escolheu a dedo pessoas que você gosta mesmo, realmente. Não é qualquer pessoa, não. Olha aí. A gente se conheceu na faculdade e a afinidade foi instantânea. Tanto que a gente fazia tudo juntas, os projetos da faculdade, a gente ia para todos os lugares juntas, deixava o Arthur na creche, levava ele com a gente para todos os lugares que a gente ia. E quando a gente não podia levar o Arthur, a gente deixava ele com a minha mãe. Tanto que ele começou a chamar ela de vovô Mirtes. Mas a Michelle, assim, além do coração puro que ela tem, a alma, sabe, grandiosa, ela sempre foi uma pessoa muito responsável, muito obstinada. Tanto é que ela chegou onde ela chegou. Michelle, saiba que eu sempre vou estar aqui para o que você precisar, você conta comigo para qualquer coisa e eu te admiro demais. I love you, sis! Que orgulho eu tenho de você, amiga. Eu acho que eu posso realmente falar com todas as letras, com tudo, porque eu lhe acompanhei desde a adolescência, depois, quando você se tornou mãe, quando você começou o seu profissional, começou a faculdade, quantas coisas a gente já não passou juntas. Conte sempre comigo, amo muito, muito você e tenho muito orgulho da nossa amizade. Um beijo bem grande. Quero te desejar todo o sucesso do mundo que você merece. O que eu sempre te disse, sempre digo que tenho muito orgulho de você e que estarei sempre com você, você sabe. E toda vez que eu tenho oportunidade, quando eu vou a São Paulo, a gente se encontra. E sucesso, sucesso, sucesso. beijo. Ah, gente. Ah, gente. Elas são... Vocês escolheram realmente a dedo. Elas são minhas amigas e irmãs. Delícia, Michelle, passar essa tarde com você, viu? Ah, Dani. Nossa, conhecer um pouquinho mais a sua trajetória, né? Saber um pouquinho de onde você veio, né? É tão bom isso, né? A gente parar um pouquinho pra gente olhar pra dentro da gente, né? E ter essa conversa mesmo tão gostosa, tão franca, né? Eu posso dizer que eu adorei isso aqui. Achei tudo sensacional. Ah, obrigada. Você é uma gentileza. Obrigada pelo convite, obrigada a toda a equipe aqui. Eu tô muito feliz mesmo de poder me abrir um pouco mais e de falar assim, dessa forma, carinhosa, leve. Tá bom, depois me conta mais novidades, quero saber, tá? Gente, olha, palmas pra essa grande jornalista, Michelle Barras, que é um filme sensacional. Amém! Gente, que delícia de pessoa, né? Que jornalista inteligente, educada, né? Quanta história bacana ela contou hoje aqui no Sensacional pra gente. Michelle, muito obrigada pela confiança, tá? Pelo espaço, né? De poder saber um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória. Beijo, lindona! Bom, gente, mudando de assunto agora, é o seguinte, a gente vai falar de finanças, a gente vai falar, sabe, aquela coisa, a gente fica pensando, meu Deus, final do mês eu tô no vermelho, o que que eu faço? Não consigo pagar os boletos e não sobra dinheiro e aí eu faço dívida e faço empréstimo, que loucura! A gente vai organizar a sua vida hoje, vai deixar a sua vida muito mais prática, né? E quem sabe sobrar dinheiro? Gente, acho que o mais gostoso é sobrar dinheiro no final do mês. Ai, tô com dinheiro sobrando, o que que eu faço, né? Bom demais! Bom, é o seguinte, estamos a presença dessa educadora financeira que já esteve aqui no Sensacional e quando ela veio foi ótimo, porque a gente aprendeu bastante com ela e por isso que a gente convidou, né, novamente pra estar aqui com a gente, que é a Júlia Mendonça. Tudo bem, Júlia? Tudo bom, Dani? Muito obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez aqui. Obrigada. Rodrigo, tudo bem, querido? Mais uma vez aqui também com a gente, Rodrigo Moraes. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você e com essas ilustres convidadas. Rodrigo, você tá nessa bolsinha e parece que tá cheio de dinheiro, né? Acho que sobrou tanto dinheiro no final do mês. É euro, euro? É, aqui é só euro, né, Rita? Só euro. Uau! Um guardadinho. Melhor do que deixar no banco, né? Depois ela vai me dizer se é real. A Júlia que vai... É melhor deixar no banco ou no bolso? Tem gente que guarda debaixo do travesseiro, no colchão, né? Eu trago na bagzinha. Ela vai dar essa dica pra gente. Nossa, eu tenho a impressão que tá cheia da bumfum ver com essa bolsinha aí, hein? Olha, meu Deus do céu. Rita Cadillac, eu acho que você tá cheia da bumfum também porque você tá com uma bota. Deve ter sobrado um dinheirão no final do mês e ela já caprichou pra vir aqui no Sensacional. Me conta. Mas a gente aprende, minha vida. Rita Cadillac. Tudo bem, meu amor. A gente aprende. Porque eu já passei muito sufoco. Já teve a conta de luz cortada? que não teve, gente. Se for real mesmo, todo mundo teve. Ou por esquecimento ou porque também não tinha dinheiro. Eu já fui assim umas três por esquecimento. Meu Deus. Eu boto a conta atrás da minha santinha. Eu botava as contas ali na santinha. Então eu sempre tinha que passar pelo meu altarzinho aí eu via e ela pegava pra pagar. Aí eu não sei por que cargas d'águas e esquecia, esquecia. Hoje em dia eu não esqueço porque eu arrumei um assessor financeiro. Qualquer um pode ter. Qualquer um pode ter? Qualquer pode ter. A Silva Design também aqui, gente. Essa tá cheia da bumfum. Tô cheia dos boletos. Tá chegando no carro de mãos os boletos agora. Não, cheia das lojas bonitos, dos móveis bonitos. Boa noite, Dani Linda. Eu que falo boa noite Obrigada pelo convite, viu, meu amor? É sempre um prazer. É sempre muito bom participar desse programa seu. E agora na terça-feira eu não tô perdendo um. Você é o tipo, por exemplo, você vai comprar essa sandália maravilhosa. É a cara da riqueza. Certo. Você faz muita dívida, parcela, compra no cartão. Ô Dani, você pede desconto, compra à vista. Como que é? Como que é a relação? Eu tenho três cartões de crédito. Eu só uso um. Dois eu deixo em casa. Eu ando apenas com um. Se eu tiver a opção de pagar à vista, eu prefiro sempre pagar à vista. Ah, é? Dificilmente... Mas você tá perdendo de viajar, pontos, não sei o quê, você não usa o cartão. Eu prefiro pagar à vista. Ah, é por quê? Por quê, Silvia? Porque eu não fico com um rabo preso pra depois, né? Quando você compra no cartão, você não compra só em uma vez. Você compra em quatro, cinco vezes. Você fica cinco meses comprometido com aquela dívida. E aí você, Daniel Fontes, me fala. Como que andam as suas finanças? Tudo bem, Dani? O econômico, parcela também? Eu gosto de comprar à vista que nem a Silvia. Primeiramente, boa noite pra todos. Prazer estar aqui. É sensacional estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. E sim, eu tenho essa opção já há alguns anos de comprar à vista. É muito melhor do que comprar a prazo. Como a nossa amiga Silvia disse, você ficar com o rabo preso é ruim. E eu também adotei outros hábitos dentro de casa pós-pandemia, depois da crise que os eventos acabaram. Você sofreu muito com a pandemia? Bastante. De ficar no vermelho. De ficar no vermelho. De não ter como pagar os boletos, de ter que vender alguma coisa. Não, ter que pagar os boletos eu tive porque eu sou servidor público. Fora os trabalhos que o Big Brother me trouxe depois, né? Então, como parou com os eventos, campanhas, aí eu tive que... O meu porto seguro é o meu emprego no Estado. Então, eu também aprendi a me moldar de acordo com a minha necessidade. Pô, preciso reduzir custo. A primeira coisa que eu abri mão foi o carro. Ah, você vendeu o seu carro? Vendi o carro. Por quê? Hoje eu alugo o carro, eu não tenho custo de IPVA seguro. Se eu quero fazer uma viagem longa, eu alugo o carro por dois, três dias, pago o aluguel do carro, perfeito. Entrega o carro, não tenho problema com o seguro e estacionamento. Júlia, você viu as coisas que ele adotou na vida dele? O negócio do carro, por exemplo. Eu achei sensacional, a coisa mais, assim, impressionante, porque você falou, né? Nossa, todo mundo olha e, nossa, Big Brother, tá ricão, nadando na grana. E aí, você pensa, meu, vou vender um carro. O que eu tô fazendo com isso aqui? Gastando dinheiro, eu achei... É o custo-benefício, o quanto eu uso. Uma pessoa que precisa do carro pra levar o frio na escola, aquela coisa, como é que faz? Aí, não é diferente, né? Eu me adaptei com a minha realidade. Eu sei que as pessoas são realidades diferentes. Cada um tem e sabe onde seu calo aperta. Eu adotei esse método porque é mais econômico, pra mim é mais seguro e eu não estava utilizando tanto o carro. Vamos colocar umas perguntas aqui pra gente debater e uma pergunta tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui. Roda aí a primeira pergunta. Tô com problema. Gastei mais do que eu devia no meu cartão de crédito. E agora? Então, essa aqui quebrou. Júlia, essa é uma dúvida muito, né? A Silvia falou que tem três cartões e um usa um. A Rita falou que o cara quebrou. Não tem mais. Foi. Quebrou na cara dela. Meio assim, ó. Tá aqui. Você usa cartão de crédito? Não vai usar mais. Optei por não ter. Não ter? Não tem. Eu deixo meu dinheiro todo aqui em espécie na minha bebe. Cuidado! Cuidado! Mentira, mentira, mentira. É brincadeira. Essa bolsa tá vazia. Mas e o cartão de crédito? Tem? O cartão sem limite? Tem um aqui, por aí. Mas eu prefiro débito. Eu prefiro também aquela coisa do à vista e não ficar amarrado com nada pra não ter surpresas mais pra frente, né? Ô, Júlia, ajuda a gente. A pergunta era o seguinte. A pessoa usa o cartão, às vezes usa, usa, depois gastou mais do que devia. Agora não sabe o que fazer. O que que faz? Qual que é o problema? O que que a gente faz pra resolver o problema dela? É complicado, né? Mas a primeira coisa é realmente estancar ali, na hora. Não gasta mais nem um real ali naquele cartão. Por quê? A pessoa tem que fazer um planejamento financeiro. E eu sei que quando eu falo planejamento financeiro já dá sono, as pessoas não querem fazer. Mas é essencial. Por quê? Uma coisa é você, Dani, achar que esse mês a tua conta tá demais. O problema é que se você não faz um planejamento e você parcelou em dez vezes um monte de coisa, talvez esse mês possa ter apertado 100, 200 reais. Mas você nem sequer sabe que, sei lá, outubro, dezembro, fevereiro do ano que vem você já tá devendo 4 mil reais. E você nem sequer sabe. Eu gosto do meu à vista. É, o à vista. É, o à vista também. Então, a pessoa tem que parar de gastar e aí vai ter que pagar o prejuízo que tá tendo, né? Vai ter que fazer a economia, economizar um chiclete pra poder pagar aquilo pra poder sair do vermelho. É isso? Não, exatamente. E se a pessoa não estava gastando a mais antes, alguma coisa a mais ali ela andou gastando, né? Foi num mercado a mais, um delivery a mais, uma comprinha a mais que resolve passar. Mas o que ela faz, por exemplo? Ela liga no banco e fala olha, não tô condições de pagar a fatura do mês hoje porque tem um juro, né? Tem um juro. O banco, infelizmente, vai falar. Que pena. O que faz? Pega dinheiro prestado de alguém pra poder pagar pra o juro ser menor, pra não ter que ficar pagando juros? Complicado, né? O mínimo da fatura. O que faz? Qual que é o problema? O que a pessoa tem que fazer? Primeira coisa é realmente sentar e olhar aonde que ela está gastando ali no dia a dia. Porque às vezes são coisinhas pequenas do teu dia que você está gastando. Gastos pontuais, né? Que a pessoa tem. Que nem já comentando aqui. Ah, beleza. Eu estou economizando, mas a partir de agora eu não tenho mais carro, mas eu vou começar a usar Uber, 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 Uber. A partir do momento que você deixa de gastar, a partir de amanhã já começa a sobrar um pouquinho mais. Você começa a fazer pequenas economias no teu dia a dia, começa a ver o que realmente dá pra cortar, porque tem coisa que dá pra cortar, coisa que dá pra diminuir e buscar renda extra. Que eu consegui fazer uma economia grande de supermercado. Trocando de marcas. Eu comecei a trocar. Sim, também. Eu deixava uma quantia, chegava com dois carros lotados de mantimentos, era tudo certo. Agora não, mesma quantia só chega com carro. A gente partiu pra quê? Mudar as marcas. É verdade. A própria reeducação alimentar também, porque ajuda. Se você quiser comer bem, você não precisa comprar coisas extremamente caras. Você consegue comer bem, se alimentar, ficar saciado. Ficar saudável. Ficar saudável. Ficar saudável. Perder peso. Uma batata doce, um frango. Não vai pra feira de manhã. Sabe? Cedinho. Deixa pra ir a zonça. Economiza no dinheiro, come bem. Na xepa. Eu fiz isso também. Na xepa. Palha de beber refrigerante. Pois é. Beba água. Perde peso. Água. Mais uma pergunta. Roda aí, mais uma pergunta. Como saber quantas vezes vale a pena parcelar uma compra? Dani. Ai, meu Deus. Eu vou te dizer uma coisa. A júria buchou agora. Quando que vale a pena? Quando você tem desconto pra pagar à vista e você não vai se descapitalizar. Por exemplo, você tem lá uma compra e ele vai dar 300 reais. E você não vai precisar daquele dinheiro pra pagar uma conta de luz, uma coisa, um gasto fixo. Você pode tirar aquele dinheiro ali da tua conta e pagar. Tem desconto? Paga à vista. Se não tem desconto à vista, vou pra parcela. O máximo de... Se não tiver juros, é óbvio, né? Porque também, se tiver juros, não parcelar juros. É, mas eu acho que também... Quer dizer, no meu caso, tá? Eu acho que no caso... O Dan não, porque o Dan também já tem um emprego fixo, então não tem esse problema. Mas pra quem não tem, que vive do que você faz naquele mês, é muito difícil você parcelar. Sim. Porque hoje eu ganho e amanhã. Aliás, eu me ferrei com isso, com o negócio da pandemia. que todos os eventos foram cancelados. Todos nós, né Rita? Todos. Todos nós. Como é que você faz o mês que vem que não tem? Uma coisa muito legal. Pelo amor de Deus, porque além da pessoa física, eu tô aqui também como jurídica, minha filha. Tem isso também, né? Tem que organizar duas coisas, que jurídico, você tem que tomar cuidado. Eu chamo de três perguntas de ouro. Isso vale pra todo mundo quando você vai comprar. Qualquer coisa, qualquer coisa. A primeira pergunta que você tem que fazer é, eu realmente preciso disso. Eu preciso dessa bolsa. Exato. Claro que a tua cabeça vai falar, ah, claro que precisa, mais uma bolsinha pra combinar, né? Aí você pergunta, eu tenho dinheiro pra pagar por isso? E aí você já começa a pesar a mão na consciência. E aí vem a terceira pergunta, que é, eu preciso comprar agora? Ou será que dá pra esperar? Se você disser não pra qualquer uma das coisas, você vira as costas, vai embora, e pronto. Porque você não precisa, é um gasto besta. Agora, passou 24 horas, você ainda tá com aquilo na cabeça, volta, compra, tudo bem, daí já não tem mais o peso na consciência e você arranja um jeito de pagar, né? Ah, meu Deus. Mas essas três perguntas fazem... Isso daí dá medo. Porque às vezes compra por impulso, né? Muito, muito. A maioria compra, né, Dani? A maioria é consumista, né? Por impulso e compra, é. Aí chega lá, eu falo por mim mesmo. Eu coleciono tênis de basquete, então quando eu chego na loja, o lançamento... Eu parei, porque tênis de coleção que eu... Custa R$ 1.500,00. Cara, isso é uma viagem. Isso é barato, né? Deixa pra lá, deixa pra lá. É caro. Ah, mas você paga em 10 vezes. Não, meu amigo, não quer pagar não, não tem necessidade. Tem um monte em casa, deixa. Ó, falou bem, não tem necessidade. Gostaria, teria de... Exatamente. Mas eu não preciso. Quero, sou apaixonado, mas eu não dou R$ 1.500,00. Tu vende a coleção que já entra... Mas já tá indo, viu? Já tá indo. Eu tô vendendo os pouquinhos. O segredo também é comprar pouco, mas coisa boa, sabe, Dani? Coringa, coisas coringa. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa aqui que eu vou falar pra vocês que eu tenho três closets lá na minha casa que eu tomei quarto de hóstico, tudo. E tem dia que eu não tenho uma roupa pra botar. Por quê? Vai comprando tudo que vem por a frente. Verdade. Sem saber o que vai combinar com nada, sem saber, entendeu, a qualidade do produto. Não vê por qualidade, vê por quantidade. Eu vendo aquele negócio tudo cheio, tudo cheio de roupa, me achando o máximo. E na hora de sair, não tem uma roupa que presta. Olha só. É, agora eu vou aprender, viu? Tem que aprender. Mais uma pergunta, roda aí. Estou toda endividada. Quais as contas são mais urgentes e quais as deixo pra depois? Eu vendo a janta pra comprar o café da manhã e assim vai. Gente do céu. Não é? Eu acho que... O que que é? Seriam essas contas? Eu acho que são essas, né? Que é água, luz, o aluguel... São os gastos fixos, né? São os gastos fixos, né? Aqueles que realmente, principalmente aqueles que cortam rapidamente, se você não pagar em 30 dias, te derrubam. E, principalmente, as dívidas, porque dívida é gasto fixo. Dívida não é uma escolha, vou pagar a minha dívida esse mês, não vou. É um gasto fixo. Todo mês vai bater na tua porta. Se você tá devendo ou não, vai chegar lá, né? Bonitinho. Então, cartão de crédito, cheque especial. Olha, se eu, sinceramente, se eu tivesse que olhar entre cartão de crédito, cheque especial e, sei lá, água e luz, eu pagava o cartão e o cheque, porque é uma bola de neve gigantesca. Aí você fica no escuro, fica sem água, sem luz, não, você consegue, você ainda tem um tempinho, né? Você ainda tem os diasinhos. Mas o problema... É o juro, né? É o juro. São os juros. Dá praticamente 15% ao mês. É um absurdo. A gente não ganha isso nos investimentos do ano. Muitos investimentos. E você paga isso no mês. Não, e é tão engraçado que o juro, quando a gente vai fazer alguma coisa, é 15%. Mas se você vai investir, não é 15, né? Não. É zero. É uma coisa de doido. É uma coisa de doido. E essa coisa que fala, assim, de guardar dinheiro, né? Ah, não quero colocar no banco, vou deixar guardado em casa. Porque perde valor, né? Perde. Perde por inflação. Perde muito. E até no banco, dependendo aonde você colocar, por exemplo, poupança, perde também por inflação. A melhor coisa... Exato. Não tem como. Você, desde o começo do meu primeiro emprego lá de empacotadora, a primeira... Eu acho que, assim, é isso que a gente tem que aprender. Ganhou mil, tem que guardar 500. Eu sempre fiz isso. Guardar o dinheiro para poder... Sempre guardei meu dinheirinho. Eu sempre tinha minha reservinha. Se eu ganhava mil, eu gastava 500 e guardava 500. No máximo, eu guardava 300 e gastava o resto. Desde o meu primeiro emprego, que eu ganhava um salário de empacotadora, eu já comecei com isso. Mas você sabia que eu também, também, quando eu cheguei em São Paulo, quando eu vim trabalhar como modelo, eu cheguei com 5 mil reais da minha poupança, porque eu trabalhava bastante, né? E eu lembro que as meninas todas passavam dificuldade, eu até fazia, às vezes, cesta básica, parece que elas não tinham dinheiro para comer, porque vinha, imagina, novinha, não tinha emprego, veio da casa dos pais, não sei o quê, tal, tal, tal. E eu tinha meu dinheirinho guardadinho, e eu falava assim, não, eu vou ralar pra caramba, não vou tirar um real desse dinheiro aqui, porque se eu começar a tirar dinheiro, porque não tá dando certo o meu negócio aqui, eu vou ter que mudar de profissão. E eu também, quando eu cheguei em São Paulo, não cheguei dura assim não, tipo assim, sem nada. Parabéns. Porque eu trabalhava, eu guardava. São poucas as pessoas que têm esse feeling, são poucas as pessoas, acho que a maioria dos brasileiros, eles não têm esse preparo psicológico, porque já é uma coisa estrutura familiar. A gente, ah, vamos comer amanhã, a gente vê como que faz, ah, deixa aí, é cultural, infelizmente isso é cultural do país, né? Cachão não tem, gaveta, tem alguma coisa que tem é o cara acreditar nessa história, ah, o cachorro não tem gaveta. Ah, eu não sei se eu vou estar viva amanhã e daí gasta, e tá vivo, e tá com endividado. Gente, tem mais uma pergunta pra gente debater aqui, roda aí. Tem algum dia que seja melhor eu fazer as compras no mercado? A Silvia já até respondeu, deu até uma dica, né? Vai lá às 11 horas da manhã, faz a xepa, procura, tem muitos mercados, muitos lugares que tem feirão, então quarta-feira das hortaliças, as quinta da carne, e procurar esse tipo de coisa pra economizar. E você sabe que tem um mercado aqui na Zona Norte que ele vende as coisas que estão para daqui ao mês vencer. Ah, tem, tem bastante barato. Isso reduzindo. Produz próximos das datas de vencimento. Esses lugares que vende por atacado, sabe? Você vai comprar coisas com bastante volume, né? Com bastante quantidade, assim também. Ah, é super bom, eu recomendo muito, mas às vezes não vale a pena pra você comprar sozinho. Por exemplo, eu sozinha em casa vou comprar 10 pastas de dente. Não vale a pena, mas é legal fazer um racha ali, junto a um monte de gente, família, amigos. Os vizinhos. Alguns itens, né? De repente, mesmo, por exemplo, eu moro sozinho e eu faço compras nesses atacadões, assim, da vida aí. E eu compro alguns itens. Eu tenho mais gasto, por exemplo, de papel higiênico, então compensa lá, tá mais barato. Às vezes você vai... Tem que andar um pouco, né? Tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Você tem que ir a produtos próximos da data de vencimento, como você disse, Rita. É importante, porque sai menos da metade do preço. E agora, por exemplo, essa questão de supermercado. É legal você fazer toda semana uma compra, alguma coisinha que você vai usar ali ou faz aquela comprona do mês que você compra tudo e deixa a casa toda abarrotada de coisas, que gasta também, que aí você vai passar no caixa aquele preço absurdo, dá desespero, mas não a ação, né? Ou não. Qual que é uma tática boa, assim, pra economizar e também ter coisas frescas dentro de casa, enfim. É, os produtos não perecíveis, compra tudo de uma vez, leva tudo de uma vez só, material de limpeza, tá na metade de um, tá acabando o outro, já leva tudo de uma vez, já fica lá dois, três meses, você não precisa se preocupar. E os perecíveis, você pode se programar, por exemplo, segunda de manhã e quinta de noite, eu vou comprar fruta e carne. Gente, tem mais uma pergunta pra gente debater aqui. Roda aí. Fazer compras pela internet compensa mais do que fazer compras nas lojas físicas ou mercado? Depende, né? Porque o pessoal entrega essas coisas, assim, às vezes em casa, né? Olha, vale muito a pena. Mas às vezes cobra pra entregar também, né? É, mas acaba valendo muito a pena, muito, muito, muito a pena. Claro, não dá pra dizer que 100% das vezes é mais econômico, né? Mas o que acontece, as lojas online, elas têm um centro de distribuição central. ou é em um estado ou é espalhado em regiões e aí daquele centro de distribuição ele dispara pro teu lugar, pra tua cidade. Então, ele não tem que manter funcionário, loja física, tem alguns descontos, tem um monte de coisa que reduz muito o custo. Aí, comprar na internet você consegue, às vezes, parcelamento que você não conseguiria na loja física, consegue bons descontos. O ruim, que eu vejo, são duas coisas. Não tem negociação, então se você quiser, ah, eu tenho dinheiro à vista pra pagar, é aquilo, não tem outra coisa. E o ruim é que é fácil você comprar, né? É fácil você ir lá e pagar e comprar mais. Gasta. Você não quer mais levar mais cinco reais e levar isso, mais dez reais e levar aquilo e aí a tua compra vai aumentando. Essas pegadinhas. Mas vendo é até bem melhor a gente ir vendo, né? Ir ver pessoalmente? É, do que pela internet. Eu adoro ver, eu vou pessoalmente, vejo, escolho, deixo tudo anotado e aí eu tô aqui com o vendedor e eu aqui vendo, daí eu realmente faço a comparação se eu não consigo. E eu acho que a listinha do supermercado também é importante, né? Pra você não comprar coisa mais, né? Você fala, não vou comprar coisa que eu tô precisando. Aí você vai riscando ali. Com certeza. Porque eu acho que também dá uma balanceada também, porque senão se você fica solto no supermercado, vai pegando uma coisa, vai pegando outra e quando você vai ver as coisas que você precisava comprar, você nem comprou, você comprou outras coisas que nem precisava. Eu faço a pensar. Eu faço a listinha pra gente no mercado, eu faço. Não, mas é bom fazer. É aquela coisa de ter no papel. A gente não tem um hábito de, a gente acha, não sei o que o brasileiro acha, não sei que preconceito é esse de, pô, vou colocar no papel, vou anotar aqui quanto é e somar. Cara, é isso que faz a gente economizar um dinheiro legal, faz a gente não extrapolar. Cara, põe no papel. E eu vou fazer na conta no celular, na calculadora. Opa, não, aqui não pode, não, não tem necessidade. Acho que é muito mais preguiça nossa enquanto ser humano do que outra coisa. Porque se a gente para para fazer igual ele falou, ah, eu vou no mercado, eu, cara, eu pesquiso, não é, não saio comprando tudo. Vê no mercado, você vai, É uma sondada, Se a gente fosse, se nós tivéssemos esse hábito de sermos mais interessados nas coisas, é que dói, colocar no papel dói. Quando você coloca no papel, é o que você gasta, mas tudo que dói geralmente resolve, né? É que as pessoas não querem se a dor. Eu gosto de colocar no papel, eu faço a planilhinha, eu tenho a pastinha, aquelas pastinhas, mês a mês. Ah, tem planilha? Eu tenho planilha, eu tenho planilha e tem a pastinha, aquela, sabe, aquelas, eu tenho a parte jurídica e a parte física, todos os gastos estão ali. Tudo que você já pagou, tudo que... tudo, e tipo assim, eu paguei, eu sou tão assim de coisa de conta que eu, eu pago, imprimo, faço a pastinha de tudo que eu gastei, tudo, é tudo assim, a pasta, tudo recheadinha. Organizada. Bem organizada. Precisamos... Por isso que a bicha rica, né, gente? Ai, para! Segredo de dano ao caso. Tudo, qualquer coisa que eu coloco na planilha, porque exatamente, aí você vai somando, você vai vendo o que você vai gastando. É verdade. É outra vida, eu, a minha vida financeira, eu gosto de cuidar, assim. Tá certíssima. A gente aprende, eu não sabia nada, tudo eu deixava pras pessoas fazerem, sabe? Porque se você não cuidar, o Serasa cuida, né? Gente, tem mais uma pergunta para a gente debater aqui, roda aí. Eu empecei dinheiro para uma amiga e ela nunca mais me devolveu. Como cobrar? Ai, meu Deus. Perdeu a amizade. Perdeu a amizade. Perdeu a amizade. Por isso que eu não empresto. Você perde a amizade. Você perde a amizade, você perde até o parente. Não, eu não gosto de emprestar dinheiro para ninguém, não gosto de pedir também. Sabe o que acontece? A gente, infelizmente, não sei se isso também faz parte da cultura do brasileiro, se isso é geral, mas duas coisas que não podem andar juntas que vai dar ruim é sentimento e dinheiro. Eu já precisei, já me emprestaram. Quando tive problema para pagar por qualquer outra situação, chegava para a pessoa, ó, cara, não deu, tenho isso, vou te dar agora isso aqui. Consideração. Você me segura mais um pouco. É isso. Eu acho que o pior, é você não dar uma satisfação. Exatamente. Fingir que não aconteceu nada, né? É fingir, e olha com a sua cara, muda de calçada. Fota de consideração. Te encontra na rua, você vê a pessoa longe ali, a pessoa muda de calçada, atravessa a rua. E aí já é. Mete o louco olhando para cima. Você não vê as fotos bonitas, as viagens que está fazendo, né? Aí você vai nas redes sociais ou que a pessoa está viajando. Quem faz assim já é caloteiro mesmo, né? Eu acho. E aí, você não é banco. Já está no DNA. Já está no DNA. Se a pessoa já está com o nome sujo, não está conseguindo empréstimo no banco, qual que é a chance dela se preocupar com o teu dinheiro, né? Porque se ela não se preocupou até hoje com o dinheiro dela, o nome dela, né? Porque a pessoa faz isso, ela acha assim, ah, me dei bem, tá? Mas ela não pensa lá na frente. Porque se é uma pessoa que te estende a tua mão, você ajuda. E a pessoa depois, né, você vai lá, cumpre o compromisso, vai, pô, essa pessoa posso contar. A gente não pode... É, a pessoa pensa uma vez, ah, me dei bem, não vou pagar, tá, mas e lá na frente? Será que vai ter... É sobre plantar e colher, né, Danilo? Exatamente. Você plantou com amor por pensar em outras vidas, você vai colher, talvez não o retorno do dinheiro que você emprestou, mas muito mais além do que você emprestou. Deus dá em dor, sim. Aí você conseguiu dinheiro justamente porque você tem esse controle, né? Você faz as coisinhas, tá? E a outra pessoa... Você vai continuar progredindo, você pode ter certeza, a pessoa que tem esse coração continua progredindo. Quem não tem... A pessoa que agiu dessa forma com você, com ingratidão, ela só vai andar pra trás. Infelizmente. Vamos ficar todos ricos aqui. É, todos. Olha, beijo a Deus, que papai do céu diga amém. Amém. Gente, eu queria poder ficar mais tempo aqui com vocês, mas infelizmente o nosso tempo acabou de estar louco aqui comigo. A gente vai estourar o horário aqui, ela vai me matar. Júlia, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Ajudou a gente bastante, tá? Rodrigo também. Dani, obrigado. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Quero também agradecer a Rede Record que permitiu eu estar aqui, né? Porque eu estou contratado da casa, então eles me permitiram. Ah, olha eu que vou... Já tem financeiro seu. Muito obrigado. Tem que, é... Obrigada. É, tem que agradecer porque senão eu não poderia estar aqui hoje. Aham. Sim, muito obrigada, viu? Pela presença. Obrigada. Eu agradeço o convite. Eu agradeço o convite sempre, né? Silvia, muito obrigada pela sua presença aqui também. Obrigada a você, meu amor, pelo carinho, viu? Continua aí cada vez mais empreendendo, arrasando com você. Vamos fazer emprego, fazer o país... Girar. Crescer, girar. É isso aí. Obrigado, viu, meu amor? Daniel, também, querido, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Pra mim é sempre uma honra estar presente no seu programa. Obrigado de coração. Obrigada, viu? Gente, lembrando que toda terça-feira a gente está aqui na telinha da RGTV. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Fica agora na companhia do Lacombe. Beijo grande no seu coração e até mais. Valeu. Tchau.